Hoje estamos aqui no Brás novamente trazendo mais uma fornecedora para vocês que procura moda feminina com qualidade, preço e confiança. Essa é a fonte correta para vocês. Esse fornecedor já divulguei aqui no canal, tá? Fornecedor de confiança total para vocês comprar com segurança. Hoje estamos aqui no Shopping New Bancas, aqui no Setor Azul, Corredor 6, aqui na banca 1098. Super facinho de se localizar. Eu vou deixar o endereço, horário de funcionamento e o número aqui da banca, tudo anotado aqui na descrição do vídeo para vocês. Olha só que coleção maravilhosa. Aqui não vai estar toda a coleção dela, tá? Tem outra coleção nova também que eu vou deixar as fotos aqui no final do vídeo para vocês. Aqui você trabalha com conjunto? É? Olha que lindo esse conjunto. Mas antes de estar falando valores, peço para vocês compartilhar o vídeo. E cada pessoa que entrar em contato, fale que vier para dar essa indicação, Casal do Brás. Essa é a fonte de qualidade e confiança para vocês. Começando a falar com o conjunto, você está saindo quanto? R$60,00. O moletinho? Ele vai ter tamanho? É, tamanho único. Ele está vestindo qual numeração mais ou menos? É de 40, 44. E tem mais opções de cores, né? Essas seriam as cores? Essas aqui seriam as cores disponíveis, tá? Aham. Ó, relembrando que eu vou deixar as fotos da outra coleção que está para chegar para ela aqui, família. Eu vou deixar aqui no vídeo para vocês estarem vendo também, tá? E esse aqui seria short saia, né? Cargo? Cargo. É? Quanto está saindo ele? R$45,00. R$40,00. O Pruss? G1 e G2. E o normal MG. E o normal MG R$40,00. Olha que lindo. Ó, cada modelinho que eu vou mostrar aqui para vocês, são várias opções de cores, tá? Para você estar escolhendo. Olha que coleção perfeita. Essa sainha é sua também? É? Quanto ela? R$30,00. G1 e G1 e G2 R$35,00. Só tem na preta ou tem mais cores? Ah, sim. São todas as cores disponíveis. Olha que lindas. Perfeita. Você faz entrega a ônibus, correio? Faz também. Qual seria a quantidade para entrega? No mínimo seis fecinhas. Ela entrega para vocês ônibus, correio, transportadora também? Foi só pedir, né? E esse outro modelinho? É o mesmo? Ah, é o mesmo. Short saia. Ah, short saia também, tá? Olha que linda, família. Peça de alta qualidade para vocês, tá? A blusinha? Quanto? Ó, plus R$35,00 e o tamanho normal R$30,00. Várias opções de cores também. Olha só que modinha maravilhosa. O horário de funcionamento aqui da sua banca começa a que horas? Às três da manhã até às onze horas. Às três da manhã até às onze horas da manhã, tá? Uma peça de alta qualidade para vocês. Short saia cargo. Ó, bem trabalhado, tá? Top mesmo, família. Reforçador de confiança total aqui do Casal do Brás. Esse daqui seria o contato do WhatsApp e Instagram. Eu vou deixar tudo anotado aqui na descrição do vídeo para vocês. Cada modelinho que eu mostrei aqui para vocês são várias opções de cores, tá? Fala que vier por nós, Casal do Brás. E feche um ótimo negócio, porque aqui é a fonte de qualidade, preço e confiança total. Tchau. 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 E aí